Salve, salve família gerações, beleza com vocês? Cleitão aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal. Família, videozinho rápido básico, olha só quem que chegou aqui pro nosso canario. Três filhotes de espanholinha aí, ó, são misticinhos assim, eu acho, mas são lindos filhotes aí, ó, com trinta, trinta e poucos dias, e esses canários são deficientes, galera. Eu já vou mostrar pra vocês direitinho aqui, ó, acho que quem for ligeiro já deve ter percebido, olha só, são canários que têm um problema aí, então a gente acabou pegando esses canários aqui, são três filhotes aí, como eu já disse, com mais ou menos trinta e cinco dias, e eu vou contar pra vocês o que aconteceu com esses filhotes, por que eles estão com essa deficiência e tudo. Mas antes de qualquer coisa, galera, já se inscreve aí no canal, dá essa moral pra gente, ajuda a gente aí, beleza? Já tô feliz, parece que já bateu aí os cem mil inscritos no canal, depois eu preciso dar uma conferidinha, então dá essa moral pra gente se inscrever, e não esquece de deixar o sininho de notificações ativado pra não perder as novidades que a gente sempre posta aqui no canal, e além de deixar aquele likezinho maroto aí, que ajuda a gente pra caramba, beleza? Bom, então eu conto com vocês aí, galera. Olha só, galera, o que que acontece, família? Estes aqui, ó, são três filhotes de canário, como eu disse pra vocês. E aí, eles eram, pertenciam aí a um amigo meu que trabalha viajando, e aí, galera, infelizmente... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra mostrar pra vocês. Infelizmente, família, esses três filhotes, e olha que ele já tinha tirado outra ninhada, tá? Deixa eu segurar ele aqui, a pezinha dele aqui, pra ele não sair voando. Ele já tinha até que tirado outra ninhada, família, só que essa ninhadinha aqui, em específico, nasceram os três filhotes cegos. Olha só, que judiação. Os outros filhotes que ele tinha tirado, até que nasceram enxergando. Essa ninhada aqui, especificamente, nasceram aí os três filhotinhos sem enxergar. E aí, o que que aconteceu? Como o marido dela tava viajando, assim, o meu amigo tava viajando, ele deixou com a esposa pra ela cuidar, e ela ficou desesperada. E aí, ele falou pra ela trazer aqui os canários pra gente. Falei assim, não, pode trazer sim, que a gente dá um jeito neles aqui. Vamos tentar fazê-los acostumar a se alimentar. E aí, a gente vai ver o que que acontece. Pelo que eu percebo, galera, eles até têm pouca visão, mas você percebe que é baixíssima a visão. Então, olha lá, eles têm, eu acho que, noção, devem enxergar vulto, alguma coisa do tipo. E aí, bastante gente me pergunta, Cleitão, mas por que será que eles ficaram cegos? Gente, olha, são vários os motivos que podem fazer com que esses filhotes tenham ficado cegos, tá bom? Então, o que que acontece, família? Pode ser questões de alimentação, alguma coisa do tipo? Pode. Mas, galera, eu vou ser bem específico pra vocês, tá? O que que acontece? Pra ter certeza, só fazendo, de fato, um exame clínico aí, pra que ele faça exames laboratoriais, pra que se tenha certeza de o que causou. Olha lá, eles são tão filhotinhos que, olha lá, ele tá pedindo comida ainda pro irmãozinho dele. Então, como eu dizia, galera, então, pra se ter certeza, somente fazendo exames laboratoriais mesmo. Eu não vou chegar aqui e ficar falando que é culpa disso ou culpa daquilo. O que eu posso fazer aqui é o seguinte, recomendações. Então, se alguém desconfia de questão de alimentação disso ou daquilo, eu posso dizer pra vocês, galera, que é possível sim, assim como pode ser algum problema bacteriano, alguma infecção que possa ter dado no ninho, e aí afetado o globo ocular dos filhotes e etc. Se for questão de alimentação, galera, o que eu posso fazer pra vocês? Recomendar uma farinhada que eu sei que vai ser super nutritiva, super saudável e que não dá problema. Inclusive, a farinhada que a gente tá usando aqui no criatório, que é essa aqui, galera. Angermex Savoir Fire. Essa farinhada aqui, ela é excelente e é inclusive a farinhada que eu tô acostumando eles a comer aqui. Olha só como ela fica top. Opa, escureceu aqui. Deixa eu pôr na pausa aqui, galera. Aí, tamo de volta aqui, família. Então, o que que acontece? Essa é a farinhada, galera, que eu tô acostumando eles a comerem, tá vendo? Farinhadinha top, de qualidade, e é a farinhada que os filhotes meus vão estar se alimentando nessa temporada. É a farinhada que eu vou estar dando aqui pras fêmeas tratarem dos filhotes. Então, essa farinhada aí tá pura? É só a farinhada mesmo? Galera, ó, é que eu não trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, no caso, essa farinhada aqui, ela tá... É a Angermex Savoir Fire. Eu coloco uma proporção aí, mais ou menos, de dois por um com a Angermex Savoir Fire e a CMB 4060. Porque ela fica assim, meio que... Não sei se é a palavra certa, meio que airada e bastante soltinha, flocada. E os canários gostam demais. Tanto pra os filhotes aprenderem a comer, como eu disse pra vocês. Esses aqui são filhotes muito jovenzinhos. Vocês viram aí no vídeo que eles ainda pedem comida. Então, é bem provável que o pai devia ainda estar tentando alimentar eles. Muito embora, a moça que trouxe pra mim disse que o pai tava batendo muito neles. Então, já era mesmo pra eles estarem começando pelo menos a beliscar alguma coisa, né? Então, a gente vai tentar da melhor maneira aí tratar desses três filhotes aí até que eles comam sozinhos. Eu percebi que dois já estão até que pegando bem a farinhada ali. Acho que o que tá mais lentinho é esse daqui, ó. Esse do cantinho aqui. Mas a gente vai tentar tratar desses bichinhos aí. Vai tentar fazer com que eles cresçam fortes e saudáveis. E vamos ver depois aí o que que acontece. Se eles vão ficar aqui pra gente, se vai pra doação, como é que a gente vai poder fazer. O importante é deixar eles aí primeiro muito bem tratados, saudáveis, fazer com que eles se alimentem bem. Vou continuar dando essa farinhada. Ah, e detalhe, tá, galera? Essa Angermax aqui, ela é excelente. Eu misturo ela com a CMB, mas você também pode separar ela com essa... Misturar ela com essa Angermax Green. Também é excelente. Umidece as duas juntas e dá pros canários aí. Eles vão adorar com toda certeza. Beleza? Então, bom, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria estar passando aí pra vocês, galera. Pra mostrar pra vocês. Conforme for, a gente vai apresentando aí novidades pra vocês aí no canal a respeito desses filhotes aí. E logo, logo, a gente traz novidades pra vocês. Vamos torcer aí pra que eles comecem aí a se alimentar bem sozinhos, né? E que logo, logo, os machinhos já comecem a cantar. Leitão, mas o canário é assim. Ele vai cantar normal? Canta normal, galera. Ele se alimenta normal, tudo certinho. O duro é só o período de adaptação aí do começo porque eles são muito novinhos. Então, canários, até eles completarem ali três meses de vida, geralmente, eles de fato são bem sensíveis. Então, a gente vai ter que tomar o maior cuidado com eles aí durante esse período até perceber que eles estão começando a se alimentar bem sozinhos. A água tá aqui em cima só porque é pra mim filmar, tá, galera? Porque depois eu coloco a água aqui embaixo, aqui, ó. Porque como eles ficam mais na parte do fundo da gaiola... Deixa eu até colocar agora já pra mostrar pra vocês. Como eles ficam mais na parte do fundo da gaiola, eles ficam ali procurando com o biquinho ali e eles acabam encontrando assim como eles já estavam encontrando a farinhada. Amanhã eu vou ver se eu dou um jeito de tratar eles no bico pra ver se eles pegam muito embora nesse tamanho. Eu acredito que seja mais difícil eles pegarem aí na na seringa, mas a gente vai tentar fazer aí tudo da melhor maneira possível. Beleza? Fazia tempo que eu não gravava vídeo nesse estilo pra vocês, hein, galera? Então tá aí o vídeo. Deixa eu agradecer todo mundo aí que ajudou o canal. Batemos sim, de fato, aí os 100k, 100 mil inscritos no canal. Vou ver se eu consigo programar com a dona Pathy aqui pra amanhã a gente fazer um videozinho, uma livezinha especial aí de comemoração dos 100 mil inscritos que a família bateu aí. Ela já ficou de... Bom, mas é isso aí. Amanhã é novidade. Família, tamo junto. Fiquem todos na paz. Não esquece de se inscrever, hein? Até a próxima e falou! Tchau, tchau!